Boa noite galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, irmão, tô daquele jeito, no pique do Goiás, tô colocando pra gravar aqui, não sei porquê, não tô no pique pra gravar um vídeo aqui agora, acabei de gravar, beleza tio? E, tá ligado? Só coloquei por precaução, não sei se o Power Ranger branco vai passar de cavalo virando mortal aqui na rua, então eu tô gravando que aqui é pra vocês, tá ligado? Porque vai que acontece algum bagulho muito louco e eu não tô gravando, eu vou ficar muito puto, tá ligado? Desculpa o palavrão, prometi que eu não ia falar mais palavrão, mas tem hora que eu não consigo, tá ligado? Paralelepípedo, aí tá ligado? Bagulho automático tiozão, ai caralho, nossa! E sobrar o tiozão, um bagulho louco! Polícia! Polícia! Ok, vamos encostar ali na frente, tá ligado? Renato fazendo barulho, Bruno fazendo barulho! CB300 do Capiroto! Não aguentou parar? RL 30 centímetros levantou! Levantou 30 centímetros! Meu ABS não fungou, mano! Aquela hora, por isso que eu parei na faixa! Entureceu! O ABS tem hora que ele dá uma carcada, assim, e não vai, tá ligado? Entureceu, mano, né? É! Achinha? Achinha! Triumph versus 2xJ6! 1, 2, 3, go! Não empolga o caralho! Pô, a gente ia ter seumado, tá? Foi, né? A gente vai ter seumado! Ah, meu B, viado! Ah, meu B, viado! Vai, 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 vai! Mojado! Ô Camaro, vem Camaro, pode vir Deus no comando, quem me viu metiu, quem ficou surdo, é tudo verdade, tá falando a verdade, quem ficou surdo E eu vou encostar ali galera, não vai encostar no posto E mano, valeu todo mundo que tá aí acompanhando, vocês estão ligados, se inscreve no canal, deixa um like Vamos fazer passagem de 10 mil likes, eu tô ligado que quando vocês querem dar like, vocês dão Pra ver treta, vocês dão like, para mano, vamos ser gente boa, vamos ser gente boa, tá ligado Vamos encostar aqui, muito obrigado mano, até o próximo vídeo, valeu de coração, fui